Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Já era mais ou menos o meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra. Até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Havia um homem justo e bom chamado José, membro do conselho. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimas irmãs em Cristo Jesus, reunidos em torno do altar do Senhor para oferecer ao Pai das misericórdias o sacrifício eucarístico, nós oferecemos este sacrifício de ação de graças pelas maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Eucaristia é ação de graças. E mesmo sabendo que o momento em que vivemos é marcado pela tristeza, pelo pranto, pela dor, nós bendizemos a Deus pela vida, pelo ministério, pela consagração de Padre Jonas Abib a Deus nosso Senhor, a Igreja de Deus e a Comunidade Canção Nova da qual Ele é Pai fundador. Eu convido a todos vocês, irmãos e irmãs, a bendizer o Senhor. A morte nos entristece. A morte deste homem carismático, deste homem mariano, deste homem fraterno, a morte deste homem dedicado à evangelização, particularmente através dos meios sociais de comunicação, a morte dele nos entristece, nos abate, porque o amamos, porque o temos como um pai. Nós o temos como um pai. Justamente porque Padre Jonas viveu com entusiasmo o seguimento de Jesus, Ele recebeu do Senhor a graça de formar, de ser um instrumento, de ser um colaborador da formação de Deus, da formação do Espírito de Deus, em relação a muitas pessoas. São multidões de filhos, de filhas espirituais, que de alguma forma deixaram-se trabalhar pelo Espírito Santo, por causa do testemunho, por causa da entrega de vida, por causa da pregação da Palavra de Deus, por causa da oração incessante de Padre Jonas a Bíblia. Certamente, nós ainda teremos muito tempo para partilhar uns com os outros aquilo que de precioso nós recebemos de Deus por meio deste sacerdote, deste homem consagrado a Deus. Quantas riquezas o Espírito Santo de Deus nos concedeu através de Padre Jonas. é por isso que nós bendizemos a Deus e é por isso que nós encontramos na graça de Deus a força, o consolo, a serenidade para viver este momento de luto, de dor, de sofrimento. eu poderia testemunhar tantas e tantas situações que vivi com Padre Jonas, mas da minha experiência de convivência de um pouco mais de trinta anos com Padre Jonas, eu gostaria de destacar a sua paternidade. Não foi à toa que Deus inspirou a ele a construção de um santuário dedicado ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Justamente porque o Espírito Santo chamava continuamente Padre Jonas para exercer o seu ministério revelando o amor misericordioso do Pai do Céu. E como Pai eu posso testemunhar que Padre Jonas ele acredita nos seus filhos. Padre Jonas não espera que os seus filhos estejam plenamente formados por exemplo na capacidade comunicativa nas técnicas na forma de lidar com os meios sociais de comunicação ele não esperava que os seus filhos estivessem prontos para que eles pudessem dar a sua contribuição de evangelizar por exemplo através dos meios sociais de comunicação não 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 a águia faz com seus filhotes padre Jonas nos jogava do ninho de cada um de nós e investia e lançava quantas pessoas quantos filhos e filhas da comunidade Canção Nova podem testemunhar esta paternidade de Padre Jonas paternidade espiritual de um homem que acreditava em nós, em cada um de nós por isso nesta ação de graças a Deus bendizemos a Deus porque fomos enriquecidos pelo dom de sua paternidade a paternidade misericordiosa de Deus através deste servo, deste sacerdote Padre Jonas cada um é convidado a colocar no altar do Senhor o seu agradecimento quem teve a graça de ingressar na comunidade Canção Nova quem de alguma forma foi atingido foi enriquecido espiritualmente pelo ministério deste sacerdote certamente poderá testemunhar as riquezas da paternidade de Padre Jonas coloque no altar do Senhor nesta Eucaristia o seu louvor o seu agradecimento mas ao mesmo tempo a paternidade de Padre Jonas deve ser para todos nós família Canção Nova uma motivação para que de alguma forma comprometidos com a ação evangelizadora da igreja possamos também revelar esse amor misericordioso de Deus é claro que no exercício de sua paternidade espiritual Padre Jonas mas também por vezes nos corrigia e as vezes uma correção severa quem conviveu com ele quem conviveu com ele estreitamente pode também testemunhar um amor paterno que se manifestava através da correção não porque ele queria humilhar a pessoa justamente porque acreditava na pessoa acreditava nos dotes nas virtudes nos talentos de cada um de nós ele corrigia porque como pai ele não queria perder nenhum filho nenhuma filha ele corrigia para nos colocar no caminho de Jesus para nos colocar na fidelidade a nosso Senhor por isso a paternidade de Padre Jonas é uma paternidade fecunda também porque nos educava também porque nos corrigia também porque nos indicava a direção a tomar por fim irmãos e irmãs a paternidade do Padre Jonas deve ser para nós um motivo para que no nosso dia a dia na nossa vida familiar na nossa vida comunitária social de alguma forma tenhamos a coragem de revelar o amor misericordioso de Deus há muita gente carente desse amor há muita gente carente da salvação do Senhor que se manifesta em nossos corações pelo dom do amor de Deus derramado pelo Espírito Santo e por isso que nós possamos nessa despedida de Padre Jonas com a certeza que em Cristo ele ressuscita para participar da glória dos justos da glória dos santos e santas de Deus que nessa despedida possamos também assumir o nosso compromisso de alguma forma que tenhamos a coragem de revelar o amor misericordioso de Deus em nossos gestos palavras de atenção às pessoas solidariedade a quem passa dificuldade vamos ter a coragem irmãos e irmãs no mundo marcado por vezes pela violência por guerras por divisões vamos ter a coragem de revelar o rosto misericordioso de Deus por restos concretos de misericórdia assim como muitas e muitas vezes incansáveis por incansáveis momentos Padre Jonas assim o fez em nome da família Canção Nova em nome dos cofundadores da Canção Nova o Eto e a Luzia na responsabilidade de ser o vice-presidente da comunidade Canção Nova e o vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias eu gostaria de primeiramente agradecer a todos vocês que aqui se encontram no centro de evangelização a todos vocês que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação e a todos vocês que de alguma forma já nos manifestaram condolências proximidade oração afeto por conta desse momento de dor tristeza saudade despedida que estamos vivendo eu recebi muitas mensagens de pessoas irmãos e irmãs bispos sacerdotes daqui do Brasil fora do Brasil muitas pessoas que estão manifestando as condolências a nós família Canção Nova muito obrigado e a nossa gratidão se transforma agora em oferta ao Pai das Misericórdias através do sacrifício eucarístico que seja uma bênção agora a Eucaristia para a salvação eterna do Padre Jonas que seja uma bênção a todos vocês irmãos e irmãs que aqui se encontram os que estão conosco pelo sistema Canção Nova de comunicação e a todos vocês que estão manifestando condolências preces proximidade e oração que a Eucaristia neste momento seja uma bênção para todos nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Música 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 Música